Bom, a novidade é interessante, o Rio de Janeiro vai ganhar uma bolsa de valores para você fazer compras e vendas de créditos de carbono e ativos de ambiental de uma maneira geral. Isso é uma novidade agora super recente. Na semana passada que o governador do Rio de Janeiro assinou um protocolo de intenções com a Global Environmental Asset Platform, que a gente chama de GAP, e a Nasdaq justamente para você começar a montar essa plataforma de negociações. É uma ideia onde você vai ter uma parceria, enfim, no final das contas você vai ter, como ter a Nasdaq, GAP e o governo do estado do Rio, ela envolve troca de informações, qualificação para você conseguir de alguma maneira implementar essas políticas públicas para você certificar esses ativos ambientais. A Nasdaq, por outro lado, vai fornecer a tecnologia, o estado, os ativos ambientais. Muita expectativa de um potencial econômico muito grande, o Rio de Janeiro é relativamente forte nisso e ele é um bom representante de uma agenda verde. E isso, em alguma medida, é uma volta do Rio de Janeiro ao mercado financeiro de bolsa de valores. Durante muitos anos a Bolsa do Rio foi muito relevante, na verdade ela foi a mais antiga e teve aí um período áureo, sobretudo até o meio do século passado, onde tinha bastante volume de negócios acontecendo no Rio de Janeiro. Depois ela começou a ter um período de decadência, com as crises da década de 70, depois com episódios nas narras. Mas é uma ideia aí, já foi um mercado financeiro muito importante, acabou fechando no início dos anos 2000, mas agora tem uma possibilidade de você voltar a ter uma operação de bolsa aqui no Rio de Janeiro, mas focado é na comercialização dos ativos ambientais. A gente tem muita expectativa em relação a isso, a notícia deu uma bela movimentada aqui no Rio de Janeiro. É, essa movimentação que busca reviver esse protagonismo do Rio de Janeiro, mercado financeiro, através desse tipo específico de projeto, focado em SG, tem a ver até com uma visão de que é um potencial do Estado, de que o Rio tem um potencial específico para desenvolvimento sustentável, para economia sustentável. Então, quando eles anunciaram o projeto, eles até falaram, ah, o Rio de Janeiro tem 31% da área em florestas naturais, 1,3 milhão de hectares, bastante coisa. E aí, junto desse projeto, vem outras ações, né, voltadas para a economia sustentável. Então, tem um de reflorestar, né, a Mata Atlântica, aumentar em 10% até 2050. Teve um investimento grande inicial, 410 milhões, para reflorestar mais de 5 mil hectares. Então, existe uma ideia de usar esse potencial do Rio para fazer a economia sustentável, não só do ponto de vista sustentável mesmo, mas também para voltar o protagonismo, né, do Rio de Janeiro no mercado financeiro. Então, juntou dois objetivos. Isso já foi anunciado lá na COP26, ano passado. A gente fez um episódio do Cashless sobre a COP26, então vai aparecer aqui em algum lugar para vocês clicarem. Na época, foi anunciado que teria o ICMS ecológico, né, que o Rio de Janeiro teria esse indicador de que municípios que tivessem mais adequados à mudança climática teriam um benefício no ICMS. Então, já vem, de um tempo, esse movimento para o Rio de Janeiro juntar esses dois objetivos, né. Ser referência de economia sustentável e usar isso como plataforma para voltar a ser referência de mercado financeiro. Então, é uma coisa a ver para o Estado, a ver para o Brasil como que se desenvolve, né. E aí, como boa carioca, já fiquei atenta querendo acompanhar tudo que vai acontecer. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!